Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ E aí, FTC O breco na produção Tá me dizendo que sabe fazer um sol? Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidar do não vivo Mas olha no que deu Ele me arrastou pra detrair Eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Fui duvidar do não vivo Mas olha no que deu Ele me arrastou pra detrair Eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacanagem